E uma excelente notícia que acaba de sair sobre o 14º salário. Você que estava na expectativa aí, uma data final para o 14º salário. Com certeza, se prepara aí que eu trago ótimas e excelentes notícias para você sobre essa data final do 14º salário. Realmente tem novidade para você. Agora quero passar essas últimas atualizações. Então, é claro, se você for aposentado, pensionista ou tem pessoas na família que são, vai saber desses últimos detalhes do 14º salário, nessa questão de data final para a liberação desse. E eu vou contar todos os detalhes para você. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e sempre venho trazendo novidades e informações com toda segurança. Pois aqui, humildemente falando também, nós somos a fonte de várias informações. E a fonte como? Com certeza, com o contato direto com os senadores, com os deputados em si. Com o Congresso Nacional, a gente busca essas informações e vem trazer aqui diretamente para você essas informações seguras aonde e em um canal que você, sim, você é reconhecido, você é visto, você sabe que você já trabalhou muitos anos e agora precisa ser visto e reconhecido. E aqui, sim, você tem voz e vezes. Então, se faz sentido, se é bom para você ter um canal que está do seu lado, já se inscreve agora nesse canal. Aperta o botão de inscrever-se, ativa o sininho de notificações, porque aqui, sim, você vai ser muito bem recebido ao meu lado. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu criei esse canal justamente para ajudar e trazer todas essas informações que você sempre precisa sobre o seu benefício, sobre os detalhes, os benefícios dos seus familiares. Então, vem comigo, já chega chegando, já vai apertando o botão do like, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, depois eu vou comentar esses detalhes dessa data final, para você realmente saber se isso vai acontecer, o que está acontecendo agora com essa última novidade. Eu vou mostrar aqui um vídeo de uma cobrança e mostrar o que deu resultado, qual é esse resultado e essa data final que todas as pessoas estão querendo saber desse 14º, para aí ter um Natal melhor, porque vocês bem sabem, né? O 13º salário, que foi adiantado já no início do ano, inclusive, nesse adiantamento do 13º salário, estive trabalhando bravamente, fui na Brasília, fiz protesto na frente do INSS e da mesma forma estamos fazendo com o 14º salário, várias movimentações, cobrando o governo federal, que deu um grande resultado. Falar sobre os detalhes da Presidente Bia Kicis e falar tudo para você. Acompanhe o vídeo e eu já vou voltar aqui sobre essa data final e esse resultado. Deputado Pompeu. Presidente, eu só quero aqui, enquanto a V. Exª consulta, faz a análise da consultoria, eu quero fazer uma ponderação. É a V. Exª, mas no fundo é a casa. Eu sou autor do projeto de lei que trata do 14º salário. Esse projeto de lei já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, deputada Flávia Moraes, foi a relatora. Depois o projeto foi para a Comissão de Finanças e Tributação, onde também foi aprovada, aliás, depois de um trabalho intenso de diálogo com o governo. E ali estava, nesse diálogo, estava o Ministério da Fazenda, com o doutor Ozedda. Estava ali o Ministério da Previdência Social, com o doutor Rolim, que é o secretário nacional de Seguridade Social. Estava ali também a Casa Civil, o deputado Metidieri, que era o relator na CFT. Ali nós encontramos as fontes de financiamento, qual seja a CSL, contribuição sobre o lucro líquido dos bancos. Os bancos que na pandemia não ajudaram ninguém. Banco não tem coração, não tem alma, não tem sentimento. Os bancos só ganharam lucro. O meu banco, o Banco do Brasil, digo assim porque sou oriundo do banco, em três meses, no último trimestre, teve 30 bilhões de, aliás, 45 bilhões de lucro. Este lucro do Banco do Brasil, de três meses, é mais do que todo o orçamento do Rio Grande do Sul de um ano. O orçamento gaúcho do Estado do Rio Grande do Sul é 42 bilhões. O lucro do Banco do Brasil, de três meses, é 45 bilhões. E o dinheiro que nós precisamos para pagar um ano de 14º salário é 40 bilhões. Ou seja, tem de onde tirar. Porque eu estou falando de três meses de lucro do Banco do Brasil. Sem contar a Caixa Econômica Federal, sem contar o Bradesco, o Itaú, enfim, as dezenas, centenas de bancos que temos no Brasil, cada um mais rico que o outro. E o povo pobre. E o 14º esperando. E o assalariado, o aposentado, o pensionista, a míngua. E o projeto que foi aprovado lá deveria estar aqui na CCJ. Mas o projeto saiu de lá e não veio para cá. Ele está no limbo. O projeto está no cinturão de asteroides. Ou seja, em lugar nenhum. Aí, eu perguntei à própria presidente Bia Kissa, ela diz que na CCJ não está. E realmente é a palavra da presidente, não está. Lá na CFT, eu conversei com os dirigentes da comissão, também não está. Foi para onde o projeto? Foi para o mundo do além? Onde está? Então, nós precisamos descobrir. Qual é a razão de ser? Estão escondendo o projeto? Não querem colocar o projeto em discussão? Estão com medo de quem? O aposentado tem que saber isso. Alguém tem que denunciar. E eu tenho que falar. Eu quero cobrar, inclusive, vou concluir, presidente. Para concluir, deputado. Cobrar do presidente Lira. Porque se saiu da CFT, não chegou na CCJ, foi para onde? Pois não. Não pode ficar no vazio. Então, essa é a preocupação que nós queremos deixar. A casa não pode, simplesmente, se omitir. É algo muito grave. E os aposentados precisam ter conhecimento disso para reagir e cobrar das autoridades da Câmara do Deputado. Essa é a minha indignação, a minha denúncia, presidente, a minha provocação. E que isso seja resolvido o quanto antes para nós trazer para a comissão o projeto de lei. do 14º salário, que nós vamos votar ainda esse ano. Não podemos ficar chocando os ovos da gama, sentado em cima. Isso não é correto. A Câmara do Deputado nunca fez isso. Nunca fez isso. Não é possível que vá fazer agora contra os aposentados, contra os pensionistas, contra aqueles que trabalharam a vida inteira em favor do Brasil. Muito obrigado. Presidenta, eu estou... Você muito bem viu, você muito bem ouviu aí o que o deputado falou. E agora eu quero falar uma verdade, essa data final também, que você quer saber, essa questão da data. Mas é importante que você saiba. Que tem pessoas falando a verdade com você, tem deputados falando a verdade com você. E aqui, no meio do meio, tem mais uma pessoa. Quando começam a tentar passar a perna em você, você já viu o que está acontecendo. O projeto não está em nenhum lugar, o projeto não está em outro lugar. E o que está acontecendo agora? Porque esse projeto, você sabe muito bem, eu já vou falar essa data que você quer saber. Ele tem data para ser finalizado, para ser pago em dezembro. Tem data. E se isso começar a acontecer, você vai ficar sabendo. E começo a tirar de um lugar, começo a tirar de outro. E aí o que acontece? Você que já está escaldado de várias promessas, começa a enxergar e começam a se esconder. Porque você sabe que isso é um orçamento de cerca de aproximadamente 40 bilhões de reais. Para pagar para aposentados, pensionistas, quem recebe auxílio-acidente, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Só que se o projeto não está em lugar nenhum, Pode ser aquela estratégia que eu falei para você que pode acontecer De enrolar, de deixar você para trás para não dar tempo. E essa data final, meus amigos, a última data que pode acontecer Que tem que passar na CCJ, você sabe disso, e o deputado falou de cara Falou na cara da presidente Bia Kicis Onde está esse projeto? Porque se não aprovar na CCJ e ainda passar no Senado Federal até o dia 22 de dezembro Anota essa data, ajuda a compartilhar, porque dia 22 de dezembro é o recesso Até esse dia tem que ser passado na CCJ e no Senado Então compartilhe o máximo esse vídeo que está acontecendo agora Que estão fazendo com você Você está sendo passado para trás E eu estou aqui para falar a verdade para você Compartilhe com o máximo número de pessoas Esse resultado agora que deu, que eu quero falar para você É que a Bia Kicis, que é a presidenta, falou que quando receber vai definir o relator Ela se comprometeu disso Mas o que adianta? Se o projeto não está em nenhum lugar nem outro Então eu vou continuar cobrando Os meninos estão em Brasília, estão cobrando Para não deixar passar você para trás Compartilhe esse vídeo porque eu tenho novidades para falar para você Às 18 horas e 30 minutos do que aconteceu Nós estamos ligando no gabinete E queremos uma resposta E eu vou contar para você o que está acontecendo Você vai saber da verdade Porque eu sei que você precisa e você merece Que Deus abençoe você e a sua família também Um abraço no seu coração